Porque, infelizmente, esse sentimento de sermos intimidados nos fazem entrar em lugares que não era para nós entrarmos. Falar coisas que nós não deveríamos falar. Nos esconder enquanto nós deveríamos avançar. É como se fosse um vírus que entra dentro do nosso sistema e ele começa a desmotivar e começa a trazer desafios. Quem já passou por esse espírito sabe do que eu estou falando. Ele bloqueia totalmente. Você fica bloqueado. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. O Senhor restaura a intimidade de Elias. Eu queria ler com você 1 Reis 19, 8. Olha o que aconteceu. Elias se levantou e comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. E ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Olha que interessante. Aquele alimento deu força para 40 dias e 40 noites. Existem alimentos que vão chegar para nós, que vão dar forças para a gente caminhar. E quando a Bíblia fala de 40, 40 dias, 40 noites. O número 40 na Bíblia quer dizer provação. Esse alimento vai te dar força para você passar por um processo de ser provada. De ser provado por Deus. Deus estava provando o coração de Elias. Então, eu acho interessante que lá no versículo 9, ali, indo para o 10, ele fala o seguinte. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Porque, infelizmente, esse sentimento de sermos intimidados, nos fazem entrar em lugares que não era para nós entrarmos. Falar coisas que nós não deveríamos falar. Fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Nos esconder enquanto nós deveríamos avançar. É como se fosse um vírus que entra dentro do nosso sistema e ele começa a desmotivar e começa a trazer desafios. E não só isso, ele começa a... Como é que eu vou explicar? A desconstruir um sistema dentro da gente. Ele começa a trazer confusão. Você não vê como deve viver, você já não ouve o que deve ouvir, você não fala mais o que deve falar. Quem já passou por esse espírito sabe do que eu estou falando. Ele bloqueia totalmente, você fica bloqueado. Não consegue andar. E aí, Elias vai para um lugar e Deus pergunta. O que você faz aqui, Elias? E olha o que Elias diz. Ele respondeu lá no 10. Eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. E eu sou o único que restou. E agora também procuram me matar. E olha o que Deus fala para Elias. Deus não deu nenhuma. Nada. Deus falou assim, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Deus não falou, Elias, não tem só tu, Elias. Vem cá, meu filho. Não, Ele falou assim, sai desse lugar. Às vezes, Deus não vai te dar explicação. Ele vai dizer para ti, sai desse lugar. Você já sabe que não deve estar aí. Às vezes, dentro da sua casa, você se posiciona num lugar de caverna que não é para você estar. Você está mal, intimidada. Gente, é intimidação. Muitas vezes, uma situação pequena causa uma intimidação grande. Sabe o que eu estou descobrindo? Pequenas coisas revelam coisas grandes dentro da gente. Ah, mas é só uma coisinha, mas revela um coisão. Você já viu uma confusinha pequenininha virar um negoção? Porque uma coisa pequena revela algo grande. Às vezes, seu marido falou alguma coisa e você não gostou, mas aquilo que ele falou remeteu a uma situação que você já viveu lá atrás, com outra pessoa. E agora ele está pagando um preço que não é dele, é da outra pessoa. Que foi mal resolvido, vocês estão me entendendo? E Deus fala assim, ó, sai desse lugar agora. Quantas vezes, gente, eu quis me emburrar dentro de casa, porque eu tinha esse problema. Graças a Deus, um dia eu fui transformada. Mas eu era aquele tipo de mulher que ficava sem falar tranquila os cinco dias. É verdade. Não tenho vergonha de falar. Me envergonharia se eu continuasse assim. Graças a Deus, nunca mais fiz isso. Mas parece que era um prazer para mim. Ficar cinco dias sem falar com o meu marido. Ele morria a míngua. Eu matava ele na unha. Todo dia, um pouquinho. É interessante que ele, nosso temperamento era bem diferente. Porque ele, no início do nosso casamento lá, ele é aquele explosivo. Aquele tipo de pessoa que fala tudo o que quer, 15 minutos depois, passou. Já desabafou, falei o que eu quis. Ai, amor, vem cá, como se nada tivesse acontecido. Não, para mim, não. Porque, para mim, uma palavra tem que ser muito bem pensada antes de falar. E se ele falou aquilo, não tem perdão agora. É cinco dias sem falar. Vocês estão tudo assim. Ninguém faz isso aqui, né? Isso aconteceu. Um dia eu passei pelo... Aí eu ficava assim. Aí eu não olhava para ele. Tem alguma identificação? Eu fazia tudo sem olhar para a pessoa, entendeu? Servia. Quem é que tu quer comer? Olhando para o outro lado. Tal coisa. Fazia aquelas cegas dentro de casa. Eu botava as coisas e tal. Não olhava para ele. Porque também, se eu olhar, eu ia começar a rir. Então, eu ia dar esse tipo de confiança. Aí, olha como eu era ruim. Aí já estava no quinto dia. Eu estava assim. Aquilo me dava um prazer, gente. Porque era uma vingança. Porque aquilo fazia ele sofrer. Coitado, fazia de tudo o que vocês puderam imaginar. E eu lá. E eu orar ainda. Aí. Aí está, né? Um dia eu estava... Foi muito... Deus fez exatamente isso aqui comigo. Sai daí agora. Eu fui no banheiro. Fechei a porta do banheiro. Com aquele sentimento assim. Bem feito. Acho que é pouco. Vou ficar mais uma semana. Sem falar. Ah, falou aquilo para mim. Vai se arrepender. Eu fazia ele. Se arrepender de ter falado. Aí. Gente. Quando eu fui no banheiro. Deus falou assim comigo. Tu quer te separar? A pergunta é de Deus. Na hora, no meu espírito. Eu falei. Não, Deus. Que pensamento é esse? Não. O jeito que tu está fazendo. Parece que tu quer te separar. Tu quer te separar. Não, Deus. Não. Eu amo meu marido. Meu casamento. A minha casa. Então. Sai desse banheiro agora. Vai lá e chama ele. Conserta o que está errado. E nunca mais faça isso. Eu não te chamei para estar nesse lugar. Aí. A orgulhosa. Fiquei meia hora treinando dentro do banheiro. O que eu ia dizer? Para não parecer tão humilhada. E Deus falou. Pode parar com essa besteira e sai agora. Eu saí. Aí. Foi muito engraçado. Porque eu saí do banheiro. Eu falei. Thelma. Ele. Ele. Falando comigo. Ela. Falando comigo. Ele. 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 Vem cá. Vem aqui. Eu quero falar contigo. Chamei ele no quarto. Sentei ele na cama. Falei. Amor. Eu falei. Fiquei triste. Por causa daquilo. Só que eu nunca mais. Vou fazer isso contigo. Eu nunca mais. Vou ficar sem falar contigo. Mesmo que eu fique triste. Que eu me entristecer. Porque pode acontecer. E talvez eu vá me entristecer. Eu não vou te tratar mais com desprezo. Eu vou entender que esse também é o teu desafio. De não ser explosivo. E nós vamos tentar mudar juntos. Gente. Eu nunca mais. Nunca mais esqueci de falar com ele. Curou o nosso casamento. Trouxe transformações na vida do Thelma. Na minha vida. Por um posicionamento. Sai daí. Agora. E Deus falou isso com Elias. Deus falou assim. Olha que forte isso. Saia e põe-se diante de mim no monte. Você nem quis ouvir a ladainha de Elias. Elias. Vamos lá. No 11. Elias estava ali. O Senhor passou. Olha só. O Senhor passou um forte vendaval. Atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. E quando Elias o ouviu. Cobriu o rosto com a capa. Saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse. O que você faz aqui Elias? Outra vez. Porque não basta Deus perguntar para você. Quando você está dentro da caverna. O que você faz ali dentro. Mas quando você se posiciona. Deus faz outra vez a pergunta. O que você está fazendo? Deus está falando. Ei. Eu não te chamei para isso. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que eu te formei. Esse lugar não é teu. Quando alguém pergunta para você. O que você está fazendo aqui? Está estranhando, né? O que você faz aqui? E ali. Vamos voltar lá. E no 14. E ele respondeu outra vez. Não. E olha que interessante. Elias tinha uma ladainha. Você já viu aquela pessoa que tem uma ladainha? Senta com ela. Ela bota uma música triste. Será que é quando eu tinha 5 anos de idade? Eu caí. Quando eu fiz 7 anos. Uma pessoa olhou para mim e disse. Você não entra aqui. Quando eu fiz 10 anos. Ela tem uma ladainha. Tem gente que eu vou conversar. Eu até já sei o teor da conversa. Ela vai passar por todas as ladainhas dela. E depois ela vai dizer. Gente, eu era assim. Eu tinha uma ladainha. O meu pai me rejeitou. Bota uma música triste. O meu pai me rejeitou. E aí eu chorava. Noite desafio. E aí Elias faz a mesma coisa. Olha o que ele diz. Vocês viram o que ele falou lá? No versículo 10. Quando Deus pergunta aqui. O que tu faz aqui Elias? Olha só. Ele respondeu outra vez. No 14. Olha o que ele diz. Eu tenho servido com zelo ao Senhor. O Deus dos exércitos. Contudo os israelitas quebraram a aliança contigo. Derrubaram os teus altares. Olha só. Mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou. E agora também procuram me matar. É identificação. E aí eu amo o que o Senhor faz. O Senhor diz assim. Volta pelo caminho que tu veio. Oh, mas Deus é bom, né? Deus, ele dá ali na gente bonito. Ele não ficou dizendo. Não, Elias. Ele. Gente, olha o celular aí. Não, Elias. Não, Deus falou. Ei, ei, ei. Volta pelo caminho por onde você veio. E vá. Aí ele começa a falar aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, depois de mandar o anjo, né? Te alimentar ali. Ele vai restaurar a tua intimidade. Porque sabe de uma coisa? Nós sempre estamos olhando as coisas grandes em Deus. Vou explicar como. Ai, se eu for naquela conferência. O anjo vai descer lá. O céu vai descer. E eu vou ser transformada. Não, se aquela pregadora pregar. Aquela, aquela. Aquela tem que ser aquela. Ela botar a mão na minha cabeça. Eu vou rodopiar cinco vezes e cair pra trás. Não, naquele culto, culto. Aquele que vem o fogo do céu. E parece que quando a gente está desgastado, destruído por dentro. Não é isso que restaura nós. Nós precisamos restaurar a intimidade com ele. Não é no vento. Não é no fogo. É no sussurro suave. Daí ele vem. No sussurro. Porque Elias já conhecia o Deus do fogo. Ele já tinha passado por aquela. Experiência tão linda. Que ele viu Deus respondendo no altar dele. Mas aquilo, naquele momento, não era suficiente. Pra trazer ele de volta pro propósito. Ele precisava. Ser restaurado através de uma brisa suave. E de uma intimidade com Deus. Eu tenho descoberto, gente. Que os grandes feitos não são supridores. Eles são consumidores. A gente, às vezes, se envolve nas coisas. E a gente vai vendo que a gente vai sendo consumido por elas. E não suprido por elas. Esse é o maior engano que, hoje em dia, permeia a igreja e muitos líderes. Hoje Deus está me encaminhando a falar muito isso. Sobre líderes, ministros, pessoas que carregam algo. Porque você começa a ministrar. Você começa a fazer algo pelo Senhor. Daqui a pouco você acha que a sua vida com Deus é isso aqui. Que isso aqui traz. Isso aqui é muito consumidor. Isso não te suprir. O que vai te suprir é a brisa suave na ponta da caverna. É aquele momento que você diz. É só eu e ele. Ele me achou num lugar que eu estava escondido. É lá no seu lugar. Na sua casa. Até mesmo aqui dentro da igreja. Esses dias, num domingo, estava um barulho. Aqui um barulho. Eu falei, ai Deus, o Senhor não está nesse barulho. O Senhor não está. Eu lembro que eu vim aqui para frente. Eu me joguei no chão. E a brisa suave começou a me tocar. No meio de toda essa situação. Eu precisava ouvir o sussurro do Espírito Santo. Trazendo de volta aquele fôlego de vida. A minha fé sendo reabastecida. O meu coração sendo alinhado. Nós precisamos disso. Porque nós conhecemos tanto da obra de Deus. Passamos tanto tempo na obra. Mas, às vezes, perdemos o gosto e a alegria da presença de Deus. Da intimidade com Deus. Amamos tanto a obra. Amamos o Deus da obra. Amamos a obra, mas não o Deus da obra. O que nos levou ao ministério foi a nossa intimidade com Deus. Eu olho para mim, gente. Quantas vezes. Antes de ministrar. Antes de hoje ser convidada para ministrar em tantos lugares. A minha vida sempre foi o secreto. A minha vida com Deus sempre foi maior. Onde ninguém poderia ver do que o que era exposto. Eu sei que tem mulheres assim, escondidas aqui. Eu costumo chamar de mulheres como aquelas pedras de gelo grande. Iceberg, é isso? Que a maior parte está escondida e só 10% aparece. Muito... Então, assim. O que me sustentou. Agora, sabe qual é o meu maior problema hoje? O meu maior inimigo é o ministério. Porque eu posso, daqui a pouco, prestar mais atenção naquilo que é aparente. Eu posso me preocupar com a minha performance na administração. Eu posso me preocupar com aquilo que eu vou fazer. E me esquecer do sussurro suave que me reposiciona. Das minhas cavernas emocionais. Das minhas cavernas espirituais. E é o sussurro. Muitas vezes o que a gente precisa não é de um grande culto. Mas de uma presença de Deus que nos reposiciona. Compartilhe a mensagem do Evangelho com as camisas cristãs da Loja do Trecho. Mensagens poderosas em peças de alta qualidade. Clique no link da descrição e comece agora a escolher suas camisetas preferidas na Loja do Trecho. Clique no link da descrição. 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 Clique no link da descrição.